Opa, e uma boa notícia, a semana começa com uma boa notícia para as praias agressas, especialmente para as praias de Estaleiro e Estaleirinho. Prefeito Fabrício Oliveira, obras que vão permitir o abastecimento de água dessas duas importantes praias de Balneário e Camboriú. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Elias, boa tarde aos ouvintes da Rádio Medina. Como você falou, uma notícia importante, boa e uma notícia também histórica na qual a população da Praia de Estaleiro e do Praia de Estaleirinho já estão há muitos anos, se não falar por décadas, na espera, desta obra que vai amenizar, sem dúvida nenhuma, a condições daquelas pessoas que merecem e terão, nesta visitação, todo o respeito em relação à infraestrutura que nós estamos, aos poucos, levando para a população. Então, essa era uma obra que nós já queríamos ter começado ano passado, nosso compromisso em começar essa obra foi ano passado, devido à falta de autorização dos órgãos ambientais e da Fátima, nós não pudemos começar essa obra, agora com as licenças e que se diga de passagem, eu mesmo monitoro e acompanho e presencio as reuniões, faço parte das reuniões com a Fátima, foi o primeiro órgão que eu visitei quando tomei posse ano passado, aonde estive com o presidente da Fátima e alinhamos uma série de autorizações que estavam pendentes da Fátima. Eu creio que nos próximos dias, eu já vou te anunciar outras também, outras obras também importantes que nós teremos autorização, mas essa obra, por sinal, faltava autorização do corte para o começo do projeto e da obra. Agora, o corte é autorizado, a obra já começou, inclusive vou lá hoje dar uma olhada, dar uma averiguada, fiscalizar a obra, e a partir daí faremos, então, a sondagem, a fundação e a última etapa, então, é a montagem do reservatório, que nós estamos previstos aí há três meses e meio, há quatro meses, para o funcionamento do reservatório e, por consequência, o histórico abastecimento da água naquela região. Muito bem, vai ser na rua Daniel Fraga, né, que o pessoal conhece como a Estrada Velha, né, na Praia do Estaleiro, um milhão e meio de metros cúbicos de água? Um milhão e meio de litros. Alô? Sim, de litros, né, prefeito, é isso? Um milhão e meio de litros, exatamente. Perfeito, vai, vai. Um milhão e meio de litros e nós também estamos ali em obras também no bairro de Laranjeiras, na Praia Laranjeiras e Itacoaras também, para poder levar a água ali, ali o que falta, na verdade, é uma parte de pressurização, onde já está sendo providenciado, creio que dois meses nós devemos ter a obra pronta, assim também como o esgoto, e também a água ao estaleiro e estaleirinho, que devemos aí ter uma previsão de quatro meses a três meses e meio, tá? Perfeito, nessa outra que o senhor falou agora, que já está pronto o reservatório, na realidade, né, falta só a pressurização mesmo, o booster, né, são mais quinhentos mil litros, quer dizer, dois milhões de litros para a região. É, lá já está, lá já está em obra há mais tempo, portanto, a entrega vai ser mais rápida. Agora ali nós vamos começar o reservatório, creio que em três meses e meio, quatro meses, nós teremos a entrega dessa obra e, por consequência, e também aí o avanço de outras obras, como saneamento básico também, que é preciso, que nós também estamos providenciando toda a parte de projetos, e para que possamos avançar, assim como avançamos em Laranjeiras, estamos avançando em Itacoati. Perfeito, obrigado, prefeito Fabrício Oliveira, pelas informações aqui no programa, e com certeza essa sim é uma grande notícia, uma notícia há muitos anos esperadas para a região da Praia Zagresti, de Balneário e Camboriú. Boa tarde de trabalho para o senhor e toda a equipe, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade e vamos colocando aí você e a todos os ouvintes as informações e o roteiro aí do andamento das obras. Muito obrigado, uma boa semana a todos.